Por que que tem que ser assim? Nem vou me perguntar porque foi Deus que quis. Eu sei que tá difícil sim, mas a fé em Deus me faz até o fim. Sempre vai ter tempo zoinho. Fala galera do canal Bambu gemeu em Valéria. Segundo informações, passadas três indivíduos do BDM de Valéria desceram a sepultura e vestiram a tão badalada beca de madeira um malestroso de pré-nome acerrola que menino de sorriso. Elidionai que era cria da KT e pulou pro bonde do maluco, junto com o teleco e grilo que recentemente vinham dando bonde na DP da tropa de Cajazeiras 10, junto com os meninos do finado relis Maurício, conhecido como Lágrima, que matou o cantor Felipe Ives, esse menino chamado Maurício Lágrima, jogador caro do bonde, que tinha atuação na Soronha de Itapuã e no subúrbio ferroviário na Nova Constituinte. De acordo com a fonte, a serola tinha forte respeito dentro do bonde do maluco, sendo que o mesmo que puxava o bonde nas investidas na DP, mas até o momento tinha sido sem sucesso. Vamos a batida acusados de homicídios, tráfico de drogas e associação criminosa. Sete homens tiveram os manda durante as ações. Nesta quinta-feira, 19, quatro envolvidos com os crimes foram presos, no bairro de Valéria. Nas atividades em campo, outros três criminosos entraram em confronto com os policiais, foram alvejados, socorridos para unidades de saúde, mas não resistiram. Desde o início da semana, ações relacionadas à operação prenderam mais três alvos, sendo dois localizados no município de Simões Filho e um no bairro da Palestina, totalizando dez envolvidos com os crimes retirados de circulação. Equipes dos Núcleos de Operações, NO e de Inteligência, NI, do DHPP atuam nas ações em campo, com o apoio da Superintendência de Inteligência, SE, da Secretaria da Segurança Pública, SSP, do Departamento de Inteligência da Polícia Civil, DIC, do Departamento de Polícia Técnica, DPT, e de Guarnições do Comando de Policiamento Regional barra BTS, CPR barra BTS, RONDESP BTS e Operação BTS II de Prisão Preventiva Cumpridos, na terceira fase da Operação Borderline, realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. As ações acontecem em Salvador e na região metropolitana de Salvador, RMS. De acordo com a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro, a terceira fase da Borderline teve origem na conclusão do inquérito policial, relacionado aos crimes cometidos pelos alvos das fases anteriores. O monitoramento é constante. Mesmo com as prisões realizadas, continuamos diligenciando para alcançar outros integrantes do grupo criminoso que atua nas regiões. Indivíduos identificados como autores de homicídios, tráfico de drogas e outros crimes são alvos desta fase, declarou a diretora. Equipes dos Núcleos de Operações, NO, e de Inteligência, NI, do DHPP atuam nas ações em campo, com o apoio da Superintendência de Inteligência, SI, da Secretaria da Segurança Pública, SSP, do Departamento de Inteligência da Polícia Civil, DIC, do Departamento de Polícia Técnica, DPT, e de Guarnições do Comando de Policiamento Regional barra BTS, CPR barra BTS, RONDESP, BTS e Operação. Ah, por que que tem que ser assim? Nem vou me perguntar porque foi Deus que quis. Eu sei que tá difícil sim, mas a fé em Deus me faz até o fim. Sempre vai ter tempo zoinho.